Seguinte galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui pra fazer uma super ultra mega trollagem aqui na cidade, gente Seguinte, no vídeo de hoje a cidade vai ser alagada, completamente alagada Mentira, completamente não, porque a minha casa não Pois é, vai ser engraçado, só que antes de começar não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Que é muito importante, então já faz isso antes que você me esqueça, beleza? E olha que bonitinho esse filhotinho de jaguatirica Galera, deixa o like e se inscreve no canal antes dele sair daqui de perto, porque provavelmente ele sai Ele fica com medo, ou não, ou ele gosta de mim, será que você gosta de mim, cara? Vamos dar um peixe pra ele? É peixe que dá? Eita, vem cá, cara, vem cá Será que eu consigo domar? É muito fofinho Não, não dá pra domar o filhotinho Ah, galera Enfim, vocês já deixaram o like e se inscreveram no canal? Porque ele tá longe de mim Ó, vem cá, cara O nome dele vai ser Pedrinho Pedrinho Enfim, ó, aqui tem o... ó, o outro gatinho Tá vendo? Isso aqui dá pra domar, ó, tá vendo? É só dar peixe Aí vira o gatinho Enfim, tô mudando completamente de assunto, galera Galera, é o seguinte Vamos lá, vamos trollar todo mundo aqui Deixa o like e se inscreve que é muito importante E, ó, a única pessoa que eu sei que tá na cidade nesse momento é o Noyland Então eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque ele não pode ver que eu tô aqui E eu tenho que ser rápida E aí depois eu vou lá falar com ele Só que... O que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá comentar no canal de todo mundo Que a cidade foi alagada, tá? Porque vocês têm que me ajudar a divulgar Aqui que eu fiz essa trollagem Pro pessoal Então, ó, QSKR Multi, Rafa Todo mundo, todo mundo, todo mundo Quer ver? Ó, posição Peraí Posição Posição 2 E aqui, barra, barra Ah, é, eu tenho que dar uma barra Give It, bem, Julia Minecraft Não, calma aí Minecraft Barrier Pronto Qual que é o código da barreira que eu sempre esqueço? 1, 6, 6 Aqui, barra, barra Face Paces 1, 6, 6 Tá, acredito que agora minha casa esteja protegida Bom Minha casa tá protegida Tão vendo? Ó, isso aqui tá tudo cheio de barreira Agora eu tenho que fazer a mesma coisa Eita Deu ruim com a minha casa ali Galera Calma aí, calma aí Deixa eu arrumar um negócio aqui Deixa eu arrumar um negócio aqui Calma aí Calma aí, vamos arrumar Tem que fazer mais pra baixo Fazer mais pra baixo Se eu não fizer mais pra baixo Ó, um bloco pra baixo só Já arruma Pronto Agora sim Agora tá tudo protegidinho E bonitinho Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar Ó, tá vendo? Tenho que selecionar a cidade inteira E fechar a cidade com barreira também Porque aí eu vou conseguir encher de água Entendeu? Então calma Vamos fazer Meu, é um comando muito doido Mas vamos que vamos Ó Acho que mais ou menos aqui Já dá Não, vamos fazer tudo pra baixo Fazer tudo pra baixo Por garantia, entendeu? Meu Deus, eu tô com muito medo Isso aqui vai travar todo meu computador Mas tudo bem Vai, selecionei uma ponta Que aqui é a casa da multi E vou selecionar lá Na outra ponta Passando por todas as casas Inclusive a minha Mas aí a minha já tá protegida pela barreira Tá vendo? Ó Vou vir mais alto aqui Tchan, tchan, tchan Lá na outra ponta Passando pela casa do Wesley dozinho ali Beleza? Ó Vamos lá Vamos ver Eu não tô Eu tenho que aumentar aqui Que eu não tô enxergando direito Nessa cidade Aí Pronto Agora ficou mais fácil Aqui Posição 2 Meu Deus Isso aqui vai travar tudo Vamos lá Dá uma travadinha Não vou nem mexer Não vou nem mexer Pronto Vamos ver Ó Deu uma bugadinha Vamos ver Foi Ok A cidade tá toda fechada Agora, galera Era isso que eu precisava Agora Chegou a hora Chegou a hora da água Chegou a hora da água Mas eu vou colocar a água Numa posição que dê Pra ver que não pegou na minha casa Quer ver? Tipo aqui, ó Assim Nessa altura Acho que já tá bom A gente vem aqui E dá Barra, barra Fio Water 100 E eu espero Que não bugue muito Assim Tipo, só espero Vamos esperar Vamos ver Ai meu Deus Será que vai funcionar? Será que vai funcionar isso aqui? Calma Até agora nada Até agora nada Ai meu Deus Será que foi o comando? Ai, ai, ai Tô com medo Não apareceu água ainda Deixa eu ver aqui No chat Que apareceu Tá, é Tem que esperar Só tem que esperar Que vai encher tudo Só aqui de água Gente Galera Demorou Mas Funcionou Olha isso A minha casa Ela deu uma bugadinha ali Mas já tá secando Já, ó Dá pra ver Que tá secando Eu não sei Por que que isso Aconteceu Não me pergunte, hein Não faço ideia Por que que isso Aconteceu Mas tudo bem Mas a casa Da multi Já era A casa do Kira É uma parte Que eu não selecionei tudo Mas tudo bem Ali já não dá Pra entrar Pelo menos A casa do Noylan A casa do KS Do KR Então, meu Muito louco, né Cadê o Noylan? Ele tava por aqui Na cidade Deixa eu ver Ele tá no mundo Eu acho E, ó lá O que que tá acontecendo aqui? Noylan Júlia Tudo bom Amigo Meu Deus Você viu o que aconteceu Com a cidade? Rápido Pega o balde Vamos tirar Essa conta toda daqui Tá molhando Minha casa toda Nossa Mas a sua casa Foi Foi alagada? Foi A minha tá normal A minha tá de porra Eu acho que isso é um pesadelo Você acha? Olha isso, Noylan A cidade inteira Tá alagada Porque eu tava dormindo E eu acordei E tá tudo molhado Já era, meu Já era Olha isso Mas como é tirar Essa água daqui? Ah, eu não sei não Acho que é impossível Viu? Ah não, Júlia Tem que dar um jeito Tem que ter um jeito De tirar isso daqui Ô Noylan Ô Noylan Ô Noylan O que foi? Você gostou da trollagem Noylan? Foi você que fez isso Não, talvez Assim, não sei Tô falando que Devem ter trollado a gente Né? Não, então Eu acho que eu não gostei Quem é que ia gostar De uma trollagem dessa, Júlia? É, quem ia gostar Deve ter sido a multi, hein Nossa, ela vai ver também Ela vai ver Ela vai ver Deixa ela Ô Noylan Você vai ficar aí Tentando tirar com o balde? Vou Daqui pro ano 2085 Eu termino Tá bom Então manda um salve Pro vídeo Salve vídeo Vamos, Júlia Agora a gente tem que Tem que tirar tudo É porque fui eu Que fiz essa trollagem Eu sabia E você ainda falou Que era multi Olha só Galera Deixa o like Agora me ajuda a tirar Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações Se inscreve no canal Do Noylan Também De todo mundo Comenta lá no vídeo De quem não tá aqui Porque o Noylan já viu Que ele foi trollado Mas comenta lá no vídeo Da multi Do QSKR Todo mundo Comenta que a gente Que a gente ia lá Gostar deles aqui Né? A gente vírgula Ah não Mas os inscritos Só que era uma trollagem legal A gente vírgula Foi você Não, fui eu e os inscritos Depois que eles vão inventar De trollar Ah tá É tudo tamanho Ai ai galera Então é isso Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Não esquece de entrar No clube da Júlia Clicando no botão Seja membro E é isso Muito obrigada Valeu Falou E tchau 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 Tchau.